A presidência solicita que as senhoras deputadas e os senhores deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos tem um pará primeiro do artigo 132 de Mento Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar de matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 70 de 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que seja concedido ao senhor Jair Bencias Bolsonaro, presidente da República, o título cidadão honorar de Minas Gerais, autor deputado coronel Sandro, a quem conceda a palavra para encaminhar o requerimento. Senhor presidente, deputado João Magalhães, caro deputado Sargento Rodrigues, caro deputado Roberto, deputado Raul Belém e deputado Bruno Engler. Hoje é um dia muito especial, pelo menos para mim aqui nesta casa, porque eu tenho a oportunidade primeiro de poder ter apresentado um requerimento para homenagear com o título de cidadão das Minas Gerais, cidadão mineiro, o presidente Jair Bolsonaro, que eu não tenho dúvida, a história um dia vai dizer que ele foi o maior presidente do Brasil. hoje, no tempo presente, nós dizemos que ele será, a história futuramente vai confirmar isso. Agradecer também a deferência especial de poder participar como membro dessa comissão e poder fazer o encaminhamento para a votação do requerimento que eu apresentei de homenagem ao nosso presidente. Jair Bolsonaro, como todos sabem, foi eleito presidente do Brasil no movimento histórico jamais registrado em território brasileiro. Um homem que se propôs a resgatar os valores que a nossa sociedade havia perdido, os valores atinentes ao patriotismo, ao respeito, à honestidade, à responsabilidade no trato da coisa pública, à proteção das nossas crianças, à eliminação dos conflitos de classes tão evidentes nos últimos 30 ou 40 anos desse país. Esse é o nosso presidente, que ainda não completou dois meses de exercício da presidência e ainda continua, como na campanha e antes dela, atacado incessantemente por aquilo que defende, por aquilo que faz, por aquilo que acham que ele deveria fazer, por uma mídia que infelizmente se acostumou aos últimos tempos a pautar a conduta do brasileiro em valores que nós descobrimos depois dessa eleição que nós não cultivamos. Os valores que nós cultivamos, nós depositamos eles na urna. Esse presidente que está hoje lá em Brasília, é o presidente que está iniciando o resgate do Brasil para os brasileiros. E é com esse presidente que nós estamos e é com esse presidente que nós estaremos. Em 6 de setembro de 2018, numa tentativa covarde de um ex-filiado do PSOL, esse que hoje é nosso presidente quase morreu. Tomou uma facada enquanto participava de um momento cívico eleitoral, enquanto exercia o seu direito de propagar e divulgar a sua campanha política aos brasileiros em juiz de fora. Só que o capeta até ensina a fazer, mas Deus é muito mais forte e protege ele mesmo. E a mão de Deus desviou aquela faca que trouxe um problema de saúde gravíssimo para o nosso presidente. Mas ele se recuperou, porque o Brasil precisava dele e hoje ele está inteiro com saúde para poder levar até o fim a missão a que ele se propôs, de fazer com que o Brasil agora seja efetivamente dos brasileiros, de fazer com que os recursos do Brasil, que são tão finitos e tão importantes para que a gente empregue aqui, na melhoria da educação, da saúde, da infraestrutura, esses recursos não sejam desviados para outros países, principalmente países comunistas, para lá, nem sempre serem usados no interesse público, isso não mais vai acontecer. Crianças brasileiras sofrendo a erotização precoce em sala de aula, isso nós vamos combater. E é por isso, dentre várias razões as quais eu elenquei na justificativa para ter apresentado esse requerimento, uma delas também foi muito importante. Porque se pronunciando sobre o atentado que sofreu aqui em Terras Mineiras, em Juiz de Fora, o nosso presidente, com a sabedoria que Deus lhe deu, com aquela humildade e com a simplicidade que ele tem, sem rancor no coração, ele disse eu não sofri tentativa de homicídio em Juiz de Fora, na verdade, eu renasci em Juiz de Fora. E então, senhor presidente, em homenagem a essa declaração do nosso presidente Jair Bolsonaro, que reconhece ter renascido em Terras Mineiras, é que eu propus a essa casa o requerimento para conceder a ele o título de cidadão de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado e eu peço a todos os meus pares aqui à mesa que aprovem esse requerimento apresentado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Para encaminhar contra o requerimento, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde. Boa tarde aos membros dessa comissão. Boa tarde às pessoas que acompanham os trabalhos da administração pública, aqui na galeria. Boa tarde à imprensa presente. Primeiro, eu quero lembrar que o PSOL tem dois episódios de violência, dos quais os seus parlamentares são vítimas. Nós temos uma vereadora que foi assassinada por milícias no Rio de Janeiro e que, daqui a 15 dias, nós rememoraremos um ano do seu assassinato, sem que os mandantes desse assassinato estejam livres. Quero lembrar também, presidente, que estejam presos e estão livres. Quero lembrar também, presidente, que o segundo episódio de violência sofrida pelo PSOL foi uma tentativa de assassinato do deputado estadual, eleito deputado federal, Marcelo Freixo. Então, trazer aqui, de forma correta, as violências como elas são sofridas. Além disso, é mera especulação ou tentativa de colocar, na conta de um partido ao qual eu respeito, a responsabilidade que ele não tem. Um título de cidadão honorário, ele tem a sua importância e, via de regra, essa casa tem a tradição de votar a favor. Mas eu tenho por dever daqueles que eu represento, das pautas sociais que me trouxeram a essa casa legislativa, em caminhar contra nessa votação que nós estamos fazendo aqui na administração pública. E aí eu queria lembrar que, de fato, essa honraria, ela é importante, se nós pensarmos no conjunto da população brasileira. Então, eu me lembro do primeiro decreto presidencial, em que nós deveríamos ter um salário mínimo superior a mil reais, mas o presidente da República optou por mantê-lo abaixo de mil reais, contrariando, inclusive, o que havia sido determinado pelo presidente, o presidente, quem diria, ilegítimo Temer, havia estabelecido. Eu quero lembrar também que as terras indígenas, quilombolas, precisam e devem merecer a proteção do Estado. E uma das primeiras ações do presidente eleito, em Poçado, foi retirar a demarcação das terras indígenas da FUNAI para aquele grupo que tem interesse naquelas terras, que é o Ministério da Agricultura. Poderia também lembrar a defesa que o presidente da República faz em acabar com a Justiça do Trabalho. Poderia lembrar o fim do Ministério do Trabalho, que traz prejuízos irreparáveis ao povo, à classe trabalhadora, aos instrumentos fundamentais necessários na proteção ao direito do trabalho. Eu poderia também lembrar a medida provisória 870, que trouxe prejuízos que podem se tornar também irreparáveis a uma política de segurança alimentar. A política de segurança alimentar retirou o país da fome. Eram 53 milhões de brasileiros na fome. Então, você ter um presidente da República que não se importa em manter política de segurança alimentar faz diferença para o grupo social e para as pessoas às quais eu represento no parlamento. Eu poderia dizer da quantidade de médicos que saíram do programa Mais Médicos e que trouxe prejuízos irreparáveis à população, que pela primeira vez na vida, muitas vezes pela primeira vez na vida, teve atendimento digno ou um atendimento pelo sistema único de saúde. Isso foi bem recente. Eu poderia lembrar a PEC 06. Só a PEC 06 me dá o conteúdo para que eu me manifeste contrário à concessão desse título de cidadão honorário. Porque nós estamos diante do maior ataque, desde a redemocratização, ao que a Constituição consagrou como uma política de seguridade social. E que, neste momento, se a PEC 6 for votada no Congresso Nacional, nós rasgaremos capítulos importantes da Constituição da República, retirando o direito à seguridade social do povo brasileiro e transformando esse direito em mercadoria. Transformem em mercadoria ao financeirizar a Previdência, transformem em mercadoria ao instituir a política de capitalização individual. O Chile já fez isso, presidente. Deu errado. Querer fazer do Brasil um laboratório a serviço do sistema financeiro é brincar com a vida das pessoas. É uma PEC que ataca a categoria profissional que eu faço parte. Nós precisaremos de 40 anos de sala de aula, muitas vezes, para chegar a uma média de contribuição. ataca as aposentadorias por risco de vida, por risco de saúde, desconstitucionaliza o direito à previdência e à seguridade social e ataca de forma inexplicável, como todos os outros ataques, os trabalhadores da agricultura familiar, os agricultores e agricultoras familiares, talvez deixando com que essas pessoas não tenham condições de se aposentar. Regras, inclusive, que farão com que empregadas domésticas, trabalhadores da construção civil, aquelas pessoas da reforma trabalhista, que agora têm o trabalho intermitente, possam, inclusive, sequer ter o direito a se aposentar, caso essa proposta de emenda à Constituição nº 6 seja aprovada. Então, presidente, eu trago motivos muito concretos. Eu já desci do palanque eleitoral, porque as eleições aconteceram no ano passado, em outubro do ano passado. Nós temos um presidente da República, nós temos um parlamento e, portanto, é a prática do executivo, e, no caso, o executivo em questão é o presidente da República, que nos leva, então, a fazer essa avaliação. Acho que valeria a pena dar mais tempo para a gente entender ou perceber que políticas o presidente fará em benefício dos estados. Porque o que eu estou vendo agora é uma corte do nosso pescoço, pescoço dos servidores públicos, dos serviços públicos, porque a adesão à renegociação da dívida é aquela que implicará no aumento da contribuição previdenciária, em demissões, em congelamento dos direitos dos servidores públicos, na diminuição dos serviços públicos. Eu não estou vendo, neste momento, o presidente da República fazer movimentação que possibilite o nosso Estado sair da condição em que se encontra. Poderia estar discutindo, por exemplo, tudo o que ele tem que nos pagar em relação à lei Candir. poderíamos estar discutindo um grande processo que pudesse estar taxando as mineradoras corretamente, fazendo uma reforma tributária em que nós tenhamos melhores condições e um Estado mais forte para atuar onde precisa. Então, de fato, aqui no exercício da atividade parlamentar e eu como deputada estadual, não encontro, neste momento, aquilo que justifique nós concedermos esse título ao atual presidente da República, que, com dois meses de mandato, de fato, teve políticas que vão na contramão da maioria da população brasileira. Poderia falar da questão do porte de armas, porque eu acabei de ver uma pesquisa do Instituto da PUC nos dizendo que o nosso maior agressor está em casa e, com mais casas, com mais armas, mais mulheres podem ser assassinadas. Então, todo esse processo me faz ter a cautela necessária e fazer o encaminhamento contrário a esse requerimento. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu faço aqui o encaminhamento. No ano passado, eu já havia proposto aqui uma reunião especial para o MNGA, o juiz Sérgio Moro e todos os integrantes da Lava Jato. Mas, infelizmente, o governo era do PT e o PT tinha a maioria nessa casa. E nós não conseguimos avançar. O juiz Sérgio Moro dispensa comentário à sua contribuição. Uma contribuição que ficará para sempre na história deste país, pela sua determinação, pelo seu empenho, pela sua coragem, acima de tudo. Eu começo, presidente, falando, primeiro, do juiz Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro, hoje, é ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro, a qual eu tive a satisfação de ser seu eleitor e, obviamente, apoiá-lo aqui na sua campanha. Olha, eu entendo a posição da colega deputada Beatriz Serqueira, respeito a sua posição, mas permita que, democraticamente, discordar de vários dos seus encaminhamentos aqui na casa, neste momento, com relação à propositura feita pelo deputado Coronel Sandro para que a gente possa entregar o título de cidadão honorário de Minas Gerais ao presidente Jair Bolsonaro. E por quais motivos? Com relação à proposta da Previdência, eu também não concordo com vários pontos da proposta, mas isso não significa que ele não é digno de receber o título aqui em Minas Gerais. Há situações que ela precisa ser discutida e vão ser discutidas dentro do Congresso. A discussão, na prática, ainda nem começou, porque não foi instalada sequer a Comissão de Constituição e Justiça onde a proposta chegará. Então, ainda há muito, muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Agora, nós sabemos, e nós precisamos ter a coragem também, e eu que sou defensor de servidores públicos aqui, nesse Estado, há 20 anos, nós também precisamos discutir essa matéria e aperfeiçoar, porque nós sabemos que ela não se sustenta no modelo que ela está, e isso está, isso é fato. Não quero aqui trazer o debate da reforma da Previdência nesse momento, em que pese ser a comissão adequada ao tema, mas nós podemos fazer de forma apartada depois, e até encaminhar e discordar dos pontos que lá se encontram, que eu particularmente discordo de alguns pontos. com relação à vítima da violência da vereadora que foi morta lá do PSOL no Rio de Janeiro, nós também somos solidários à família dela, aos seus entes queridos, porque foi uma vereadora exercida do mandato, precisa ser respeitado, é um ser humano acima de qualquer coisa, e não, nós não podemos caminhar pelo embate ideológico onde se tratar da vida humana. A vida humana está acima de qualquer embate ideológico ou escolha partidária. Essas questões não fazem parte da proposta de requerimento aqui apresentada. Com relação ao que eu vi aqui sobre o laboratório do sistema financeiro, esse discurso, ele prevaleceu por antidécadas, décadas e mais décadas, mas é um pensamento que está mais do que ultrapassado e não foi por um acaso que eu saí do PDT, porque essa munha desse discurso que está impregnado nos partidos da esquerda se arrasta há muito tempo. Todo discurso é o capitalismo, o imperialismo americano, é o sistema financeiro, acabou, isso não cabe mais, isso não existe mais, nós temos que botar os pés no chão e ser mais pragmático, realista com a realidade do nosso país e das nossas situações que enquadram aqui no nosso país, a realidade do nosso país. Então, não cabe mais esse discurso e esse discurso foi derrotado nas urnas, esse discurso foi derrotado nas urnas. Então, eu prefiro não caminhar com esse discurso ideológico neste requerimento. O presidente da República é merecedor do título, a comissão vai votar o requerimento, já manifesta de forma antecipada o meu voto é favorável e se a gente for olhar os indicadores econômicos nesses 56 dias, nós vamos ver que tem muitos mais pontos positivos. Infelizmente, a esquerda que se teve no país durante 14 anos, todo esse conjunto desse discurso, quebrou o país, quebrou o país e deixou 13 milhões de desempregados com esse mesmo discurso, com essa mesma tônica, com esse mesmo direcionamento. Então, não é aqui, presidente, que nós vamos focar. Nesses 56 dias, a gente avalia a questão dos indicadores econômicos, nós vamos ver que nós temos muito mais a colher do atual. E outra coisa, o país necessitava muito de dar uma guinada um pouco mais à direita. necessitava muito. É óbvio que o barco, ele não dá uma guinada muito forte, porque não se consegue. Mas os primeiros momentos estão acontecendo e têm que acontecer. E uma das formas, porque aqui em Minas Gerais, aqueles que representavam os grandes expoentes da esquerda, nós mandamos embora para casa. Mandamos o desgoverno do PT em Minas Gerais embora, que massacrou os servidores públicos durante quatro anos. agora mesmo, eu vou aportar um requerimento aqui, falando disso, que nós estamos encaminhando para todos os poderes de órgão, traçando o que o governo do PT fez aqui, o que a Dilma foi mandando embora para casa, porque os mineiros rejeitaram. Então, não dá para caminhar aqui, presidente, nesse requerimento, fazendo esta forma de encaminhamento. eu quero dizer com relação, as pessoas confundem muito, deputado Raul Belém, porte e posse de arma. Então, o Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826, barra 2003, ela trouxe um engessamento, porque o poder discricionário do delegado de polícia, ele não atendeu o espírito lés, ou melhor, o espírito do legislador, quanto à diferença de porte e posse. O que o presidente da República tem defendido, e isso nós estamos defendendo, é que a posse da arma, ela seja menos burocrática e não fique na mão do poder discricionário do delegado de polícia. Quem entender o que eu estou falando sabe, é só dar uma olhadinha mais acurada na Lei 10.826, barra 2003. Infelizmente, as nossas faculdades, aqui citado um estudo vindo da PUC, as nossas faculdades, deputado Bruno Henrique, Vossa Excelência, não sei se ainda está ou estava há pouco tempo, e eu passei pela faculdade de Direito, concluí o meu curso de Direito na UNA em 2011, e inclusive passei na prova da Ordem no mesmo ano. Infelizmente, senhor presidente, eu quero aqui relatar que as nossas faculdades de Direito estão contaminadas de mestres e doutores com a visão do Direito Penal Mínimo, que é uma teoria linda, maravilhosa. Eu ouvi o meu professor, o ilustre professor Luciano, dizer, meu professor de Direito Penal, de processo penal, dizer que é a teoria, né, do Direito Penal do inimigo. Olha, gente, esse discurso não cabe mais. A legislação penal brasileira é frouxa, é uma das piores. a minha ilustre professora da minha pós-graduação lá no Cristo da UFMG, a doutora David Corina, que é uma professora norte-americana, ela trouxe aqui e disse o seguinte para nós, presidente, durante uma aula lá na pós-graduação no Cristo da UFMG. Olha, a lei para alcançar o seu objetivo ideal, a lei penal, num país que se preze, num país que realmente quer defender as vítimas, como é o caso da vítima, a Marielle, que os autores da chacina dela têm que ser punidos exemplarmente e de preferência mofar na cadeia para o resto da vida, porque aí não pode ser pau que dá em Chico que dá em Francisco. Então, para esse tipo de discurso acadêmico, eu deixo aqui um recado. Essa conversa afiada de direito penal do inimigo é conversa de mestres e doutores nas faculdades que estão completamente contaminados com o pensamento da esquerda há mais de 40 anos nesse país que foi plantado passo a passo, passo a passo foi plantado. E lá na UFMG, a minha ilustre professora diz, já encerra, presidente, botou isso de forma muito clara. A ilustre professora disse o seguinte, falou, olha, meus queridos alunos e alunas, a lei penal para alcançar o seu objetivo, ela perpassa por três eixos. Ela tem que ser célere, severa, ela tem que ser certa, célere e severa. O direito penal brasileiro é uma conversa para boi dormir, conversa para boi dormir, vou repetir, certa, célere e severa. O direito penal nosso é frouxo, o código penal chamado a lei seca, as punições brandas demais, o processo penal não acaba nunca, porque você tem trocentos milhões de recursos e isso é exatamente para não punir o autor do crime, da lesão, do estupro, do assassinato, da roubalheira, da roubalheira, porque não querem apenas a condenação em segunda instância e aí não estou e aqui eu não estou falando se é de A, B, se é de PSDB, PT, PMDB, PTB, roubou dinheiro público, é cadeia no lombo mesmo, não tem conversa e a quantidade de pena. Aí vem a madraça, aliás, a mãe, não é Bruno, não é madraça, a mãe das leis do direito penal quer execução penal, aí você cumpre um terço e você já está na rua. Alguém quer o exemplo do promotor Francisco José Lins do Rego, que foi morto a menos de dois quilômetros aqui desta casa? Seus autores já estão na rua há muito tempo. Quer outro exemplo? Os assassinos da criança de cinco anos Miriam Brandão, tem um que já virou pastor, gente, já virou pastor, não cumpriu nem um terço da pena os chamados irmãos Wellington e William. Balela, essa conversa do meio acadêmico, desses mestres e doutores que rezaram na cartilha da contaminação do pensamento da esquerda para dizer de direito penal mínimo, isso é conversa para boidomir. Fiz essa contextualização, presidente, para dizer que, infelizmente, esses pensadores que estão lá dentro da academia, das nossas escolas e faculdades, eles precisam rever as posições deles. O direito penal brasileiro é frouxo, é por isso que o cidadão não quer mais. Ele precisa ter na casa dele pelo menos a posse da arma. posse não é porte, posse é arma dentro de casa, porte é trazer consigo fora de casa ou de suas dependências arma de fogo para sua proteção, sua e de terceiro. Talvez, se as pessoas se deter um pouco mais sobre o comando jurídico da lei, talvez possa ter também uma compreensão maior. Meu voto, presidente, é favorável não só a esse requerimento, mas também que o nosso grande ministro da Justiça e Segurança Pública, o doutor Sérgio Moro, a quem nós temos que render todas as homenagens desse país, possa também receber o título de cidadão honorário aqui nesse estado. Nós vamos proceder à votação. A declaração de voto será concedida a todos os deputados ao final da votação dos requerimentos. A todos. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo permaneça como se encontra. Aprovado com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento, 72 de 2019, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que seja concedido ao senhor Sérgio Fernando Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, o título cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, autor, deputado, coronel Sando, a quem passa a palavra para fazer o encaminhamento de votação. Senhor presidente, demais deputados deputada. Hoje o juiz Sérgio Moro é ministro da Justiça. O Ministério da Justiça, que já teve tantos picaretas na época do PT, hoje nós temos a grata satisfação de ter lá um homem honrado, um homem que deixou a magistratura porque talvez alguns aqui não saibam, o juiz não pode pedir licença para ser ministro, não. Ele teve que pedir a exoneração do cargo para ser ministro. o homem, na minha opinião, mais honrado que já ocupou o Ministério da Justiça, sem tentar depreciar os outros que não eram do Partido dos Trabalhadores, porque esses do Partido dos Trabalhadores que lá estiveram não fizeram por merecer a minha homenagem nem o meu respeito. O juiz Sérgio Moro incansavelmente lá em Curitiba, ele conseguiu um feito que juízes no Brasil e poucos juízes no mundo conseguiram, que é julgar com isenção, com técnica, com conhecimento jurídico, com visão estratégica, ele conseguiu julgar homens poderosos da República Brasileira, políticos, ele conseguiu condenar aqueles que eram culpados e absolver aqueles que eram inocentes. Um juiz que sempre se portou na vida pública e na vida privada, sendo discreto, falando o mínimo, comunicando pelos autos, raramente concedia entrevistas, teve sua vida devassada, e não se achou nada que o desabonasse, muito pelo contrário. O juiz Sérgio Mouro, dentre os seus vários feitos processuais, ao julgar aqueles que foram levados até a sua vara, ele o fazia com singeleza mas com uma dureza que cada caso exigia, porque com o corrupto, o ladrão de dinheiro público, não se pode brincar. E o melhor exemplo que nós temos da atuação do juiz Sérgio Mouro foi após o devido processo legal, os inúmeros recursos, a adoção das inúmeras estratégias em favor do acusado, o juiz Sérgio Mouro, com sabedoria, com técnica, com conhecimento jurídico, prolatou a mais famosa sentença, já expedida em território brasileiro, aquela que condenou o criminoso Luiz Inácio Lula da Silva à prisão pelo que ele fez ao Brasil, pela sua corrupção, pelo dinheiro que ele desviou para o seu partido, pelo dinheiro que ele desviou para o seu próprio bolso, pelo dinheiro que ele roubou do povo brasileiro, pelo dinheiro que ele roubou das escolas, dos hospitais, pelo dinheiro que ele tirou daqueles mais necessitados que dele precisariam. E não adianta vir com retórica de esquerda dizer que o Lula foi condenado sem prova. Eu nunca vi um criminoso ter tanta prova contra ele como esse meliante que está preso lá em Curitiba. Nunca vi. Nunca vi tanta prova. E vem toda uma corrente de esquerda, de pseudos intelectuais, de políticos que ficam levantando plaquinha de Lula livre, passando vexame, para dizer ele é um preso político. A outra lá, ele foi preso, não vai ser solto, porque vai receber o prêmio Nobel da paz. Pelo amor de Deus, gente, eu não sei o que tem na cabeça alguém que fala uma coisa dessa. se tem um processo que foi tratado na mais absoluta clareza e transparência nesse país, foi o processo desse meliante chamado Luiz Inácio Lula da Silva, esse criminoso, porque todos tiveram acesso a tudo. Um batalhão de advogados esmiuçou aqueles autos de cima para baixo, de baixo para cima. É claro que eu devo dizer que os advogados são um pouco incompetentes, mas mesmo que fossem os mais competentes juristas, porque não haveria como, porque as provas estão lá, ele é culpado. Por essa sentença, pelo que Sérgio Moro fez por esse Brasil, trazendo ao coração do brasileiro, aquela sensação, agora não tem mais impunidade. Agora os poderosos podem ir para a cadeia também, e estão na cadeia. E eu cito Lula, Palocci, Zé Dirceu, e vai por aí afora, só para ficar nessas três proeminentes figuras da esquerda brasileira, que tramaram a tomada do poder no Brasil, fizeram negócio até com o diabo, para que Lula ganhasse a eleição, para fazer isso que fizeram com a nação brasileira. Graças a Deus, nós acordamos. E, hoje, nós estamos acompanhando aquilo que está acontecendo na Venezuela, meus amigos e minhas amigas aqui presentes, milícias armadas até os dentes para matar a população indefesa. É isso que essa esquerda queria fazer aqui no Brasil, nos desarmar a todos, para quando fosse dado o golpe final, era mais fácil porque nós não poderíamos reagir, nós estaríamos desarmados, como aqueles pobres, coitados dos nossos irmãos venezuelanos, que estão lá sob a tutela irresponsável, criminosa e genocida de Nicolás Maduro apoiado pelos partidos de esquerda do Brasil. Só que o brasileiro é cristão, o brasileiro não se permite dominar por um bando de esquerdistas incompetentes, ladrões, e que só tomaram o poder no Brasil para se locupletar e as provas estão aí, todos na grande maioria processados por desvio de dinheiro público e alguns já condenados e uns até envolviam uma mulher para que o salvasse. Então, hoje, Sérgio Moro é um herói nacional. Hoje, o Sérgio Moro é daquelas figuras da nação brasileira para a gente fazer o retrato e pregar no quarto para todo dia acordar, rir e olhar para uma pessoa de bem para o homem que está aqui para defender o brasileiro e a brasileira de verdade. Por isso, caros colegas parlamentares, é que eu encerro a minha fala pedindo que aprovem esse requerimento para conceder a Sérgio Moro o título de cidadão de Minas Gerais, porque ele não fez só para Minas, não, ele fez para o Brasil todo e quem trabalha para o Brasil trabalha para cada estado da federação e é assim que eu encerro, muito obrigado. Obrigado, deputado. Para encaminhar contra o requerimento, deputada Beatriz Serqueira. Agora não, eu vou falar, depois que eu falar? Presidente, esse é um requerimento baseado no ódio, é um requerimento baseado no ódio de classe, baseado no sucesso de um magistrado em que fez uma que fez uma seletiva atuação no poder judiciário. Então, acho que, primeiro, eu queria registrar, porque eu, como professora, como dirigente sindical, fico muito atenta aos argumentos. Então, nós estamos discutindo um requerimento baseado no ódio. No ódio, de repente, se transformou o aeroporto numa rodoviária de tanta gente pobre que começou a frequentar aquele aeroporto, no ódio que transformou as empregadas domésticas com direitos sociais, horário para sair, não era mais trabalho semiscravo. De repente, a empregada estava usando o mesmo perfume que a patroa. Como é possível? De repente, a filha da empregada passou na universidade e a filha da patroa não passou. Que horas ela volta? Então, de repente, as pessoas puderam comprar casa, puderam comprar carro, puderam financiar. Quem sabe o que é passar fome e passar a ter três refeições ao dia? Sabe a importância que é comer? De repente, é um ódio por nós estarmos vendo negros na universidade numa visão que é superior à condição de nós aceitarmos. de repente, a juventude passou a ter oportunidades, institutos federais, Universidade Federal do Vale do Jequitinhon em Mucuri. Quem disse que o Vale do Mucuri pode ter direito a uma universidade? E teve. Então, esse é um requerimento do ódio, porque muito pouco foi falado sobre o cidadão que Minas Gerais quer honrar com esse título e muito mais foi dito sobre esse ódio de classe. De repente, a professora tem um piso salarial. Pensa bem, Sargento Rodrigues. Lei Federal 11.708 de 2008. 738, Sargento corrigindo a professora. Obrigada. Lembrando da luta toda que nós já fizemos aqui. De repente, a professora com piso. de repente, o Fundeb pensa bem dinheiro para financiar a educação básica. a lei partiu de iniciativa do senador Cristóvão Buarque, grande defensor da educação. Mas, funcionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de repente, Fundeb dinheiro para a educação básica, da educação infantil a ensino médio. Então, realmente, é um requerimento baseado no ódio. No ódio que não admite as pessoas de uma classe social ascenderem em direitos, em consumo, em condição de sair daquela casta ao qual a elite brasileira acha que o pobre, que a população brasileira estava condenada. Lamentavelmente, presidente, nós temos uma elite brasileira que não tem projeto de nação. Então, de fato, houve um incômodo estrutural com tão pouco que foi feito. Eu quero fazer um convite às pessoas que possam ler um livro chamado Banco Vivo. Ler, de vez em quando, é bom, é importante, para a gente ampliar a nossa capacidade de visão de mundo. E, lá no Banco Vivo, um dos relatos do Mais Médicos é em Araçuaí. e tantos outros pelo país para a gente entender o que é uma mulher passar a vida sem ter acesso a um médico. O que é um homem passar a vida no campo sem ter acesso a um médico. E, de repente, um programa com a magnitude de um programa mais médicos possibilitar o acesso a um médico que antes era inexistente. Então, é o requerimento do ódio, do ódio de classe. E eu compreendo esse ódio, porque foi preciso pré-sal, pré-sal para a saúde, pré-sal para a educação. Imagina, 75% do pré-sal destinados à educação. Que revolução nós teríamos na educação? 25%, Renato Barros, o Sinti Saúde, acompanha aqui a reunião da comissão, destinados à saúde. Vejam, pegar a riqueza produzida no país e não enfiar no bolso dos banqueiros, mas reinvestir para a população. Então, de fato, eu classifico esse requerimento. É um requerimento de ódio de classe, porque muito pouco foi falado a respeito, e quem sabe outros parlamentares possam salvar essa parte, muito pouco foi falado sobre quem vai recebê-lo e muito mais sobre esse ódio de classe. se nós estamos preocupados com milícias, vamos olhar para o Rio de Janeiro, vamos olhar para quem estão ligadas as pessoas que estão sendo acusadas do assassinato da Marielle. Preocupem com a milícia da Venezuela, não, gente? Da Venezuela, o povo da Venezuela cuida, o governo cuida, o povo cuida, o povo se resolve. Olhem para as milícias aqui, ali no estado vizinho, que estão se relacionando com o assassinato da vereadora Marielle Franco. É um ministro que disse não, que não entraria para a política, não é? E se tornou um ministro. Ministro faz parte da política, não é? Um ministro de Estado. É um ministro que relativizou o Caixa 2 quando saiu da seletividade daquilo que lhe interessava. Realmente, foi um ministro que atuou como juiz, desculpa, incansavelmente na perseguição de um líder político. Nós temos líderes a despeito da posição de cada um que entram para a história pela capacidade que tem de governar para a maioria do povo. Pepe Mujica é um deles, Nelson Mandela é outro, Luiz Inácio, Lula da Silva é outro, independente do que as pessoas digam. e é exatamente por ele ser quem ele é que ele foi retirado do processo eleitoral em 2018. As pesquisas apontavam a intenção de voto da maioria da população brasileira no Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós estamos num processo que misturou o judiciário com interesses políticos, com interesses internacionais. Depois, vamos fazer uma discussão da Venezuela que seria ótimo. Não sei se essa é a comissão mais adequada, mas, para entendermos a geopolítica no mundo, é preciso ampliar os nossos horizontes, compreender que os países que possuem riquezas são aqueles que são produzidas guerras de fora para dentro. O Brasil tem pré-sal, tem petróleo, tem água, tem minério, tem terras férteis. Então, é um país que, do ponto de vista estratégico, é fundamental que esses recursos naturais não estejam a serviço do povo brasileiro. O que está acontecendo na Venezuela tem muito mais a ver com o controle do petróleo do que com outras coisas que quem faltou aula de história tenta dizer aqui para a gente. Para finalizar, essa recorrente necessidade de voltar ao passado, eu quero só responder uma questão. em momento algum eu passei por vexame na minha diplomação. Eu carrego comigo a minha identidade ideológica com muito orgulho, sendo maioria, sendo minoria, não importa, porque, quando a gente se despe daquilo que a gente é, aí que nos faz ter vergonha de ser o que a gente é. de forma nenhuma, me senti honradíssima com os 96.824 votos que me trouxeram a essa casa legislativa. Precisa se envergonhar quem tem práticas fascistas, de silenciar aqueles que pensam diferente, porque o que nós estamos caminhando na nossa sociedade hoje é para uma sociedade cada vez mais fascista, do autoritarismo, da eliminação de quem pensa diferente, desse patriotismo exacerbado que não tem nada a ver em relação à soberania e aos interesses do nosso país, são identidades muito próprias de regimes e, portanto, de governos que nós já estamos enfrentando. Trago com muito orgulho todas as pautas e bandeiras com as quais as pessoas que votaram em mim se identificam. E, por isso, que eu sempre vou continuar lutando por Lula livre. Agora, o que eu vou me esforçar, presidente, é para fazer a minha luta desvinculada desse ódio, porque esse ódio como forma de fazer política não faz bem para ninguém, só faz a violência estar cada vez mais presente no nosso cotidiano e a política não é o lugar da violência. Para encaminhar, presidente. Tem a vossa excelência para lá para encaminhar. Presidente, eu serei muito breve até porque encaminhar este requerimento de homenagem ao ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Moro, é um prazer enorme, mas dispensa comentário para o seu currículo, sua folha de serviços prestados ao país, ao país e com repercussões extremamente positivas no mundo internacional. Sérgio Moro dispensa comentário, sua folha com mais de 20 anos na magistratura, um juiz de uma conduta e uma postura ética irretocável e o trabalho dele fala por si só. Contra Sérgio Moro, não precisa falar muito porque, repito, o trabalho dele já fala por si só, sua capacidade, sua inteligência, sua perspicácia, sua dedicação extraordinária ao serviço público de forma especial na Justiça Federal brasileira. Graças a Deus que Sérgio Moro existiu no nosso país e existe para fazer tanta justiça como ele vem fazendo aos brasileiros e como fez durante tanto tempo exercer na magistratura. Mas eu quero aqui, presidente, só, eu vi aqui algumas falas que a gente precisa colocar elas também em questão. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, é o mesmo que Fernando Pimentel do PT mandou buscar com o jato do governo do Estado lá em Montevideo, trouxe e sediou aqui com o hotel pago com dinheiro público, trazendo, inclusive, o jornal O Tempo publicou ele carregando uma cachorrinha no colo para ver receber uma medalha aqui do nosso bravo Alferes Tiradentes, que eu imagino que os nossos imortais da inconfidência todos estavam tremendo no túmulo quando a medalha esse Pepe Mujica é o mesmo que foi lá fazer lobby para que a OAS quando Fernando Pimentel do PT era ministro de desenvolvimento da indústria e comércio é o mesmo que depois conseguiu destinar 3 milhões de reais conforme denúncia da operação acrônimo para as contas de campanha de Fernando Pimentel do PT. é o mesmo é o mesmo Pepe Mujica olha esse governo do PT aqui em Minas Gerais enquanto eu for deputado nesta casa tudo que estiver ligado a ele não passará um milímetro sem ele ser lembrado aqui porque se Lula foi condenado pelos seus crimes eu ainda espero ver esse moço atrás das grades esse bandido chamado Fernando Pimentel do PT eu espero ver ele atrás das grades porque o estrago que esse cidadão fez em Minas Gerais é algo assim inacreditável sem falar dos 12 milhões que foi guardado na kitnet lá em Brasília mas eu encerro as minhas palavras até para não dizer do foco eu não gosto eu sou regimentalista não gosto de dizer do foco mas como foi citado aqui o Pepe Mujica eu teria que lembrar a todos os presentes quem é Pepe Mujica que foi o moço da trivela da maracutaia junto com o Pimentel para que a OAS destinasse 3 milhões para a conta de Fernando Pimentel quem quiser eu tenho cópia de todos os inquéritos da Operação Acônia no meu gabinete que eu fiz questão de mandar buscar lá em Brasília para que eu pudesse aqui fazer o enfrentamento e por fim presidente práticas fascistas foi o que Pimentel fez conosco no desgoverno dele durante 4 anos perseguiu os servidores o tempo todo calou os servidores instaurou inquéritos policiais contra policiais reformados que não tinha sequer o direito expulsou um presidente de uma associação e justamente o sargento Alexandre Rodrigues presidente da Escobão que tinha votado e pedido voto para o Fernando Pimentel botaram na rua porque ele veio aqui na comissão de segurança pública e criticou o governo e o comando-geral do corpo de bombeiros fizeram um ato de covardia isso é fascismo isso é pior do que fascismo isso é um cidadão travestido de um partido democrático para fazer o que ele fez durante o seu governo mas entendo presidente que o currículo do doutor Sérgio Moro fala por si só pela competência pelo seu pelo seu zelo pela sua ética pelo seu trabalho incansável na justiça federal brasileira mas acima de tudo por toda a sua energia empregada em defesa do povo brasileiro porque botar bandido de colarinho branco na cadeia não é uma tarefa fácil nesse país é árdua porque o direito penal brasileiro ajuda demais o bandido ajuda demais o criminoso então Sérgio Moro tem que ser louvado aos quatro cantos desse estado portanto presidente o meu voto é favorável para que Sérgio Moro seja aqui agraciado com o título de cidadão honorário de Minas Gerais em votação o requerimento para encaminhar o deputado Raul Verde rapidamente também no mesmo sentido de votar a favor do requerimento de cidadão honorário de Minas Gerais ao juiz ex-juiz Sérgio Moro e agora ministro da justiça que como colocou muito bem o sargento Rodrigues é um homem que não não temos absolutamente nenhuma dúvida em relação a sua competência ao seu brilhantismo e a sua coragem em fazer aquilo que lhe foi proposto na sua função e eu acho que nós estamos muito carentes desses bons exemplos daqueles profissionais que cumprem as suas funções não é nada fácil você julgar um ex-presidente da república mas alguém teria que o fazer e assim Sérgio Moro fez e acredito que dentro das suas convicções em relação às provas que haviam dentro daquele processo e não estou aqui para simplesmente condenar o ex-presidente Lula eu acho que ele cumpriu o seu papel na história em relação a coisas positivas e coisas negativas entendo que na vida pública nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação e o juiz Sérgio Moro quero parabenizar aqui os autores do requerimento Coronel Sandro Bruno Engler também autor do requerimento só o coronel parabenizá-lo e dizer que sem sombra de dúvida deixando qualquer tipo de divergência política para trás que eu acho que é isso que nós temos que fazer mesmo acho que está na hora de nós pegarmos no arado e não olharmos para trás respeitando o passado é claro mas olharmos com uma perspectiva de futuro da mesma maneira em relação que foi proposto aqui a homenagem ao presidente da república Jair Messias Bolsonaro nós somos um país democrático e respeitamos a maioria respeitamos a maioria que escolheu o presidente para estar governando o país pelos próximos quatro anos e acredito que ao longo de tantos anos de vida pública como deputado federal ele contribuiu muito com as suas posições especialmente referente a grande parte da população que ele representou através das suas convicções através do seu trabalho naquela casa de leis o que lhe rendeu a oportunidade de estar agora no cargo maior de presidente da república então com muito prazer eu voto esses dois requerimentos e com a consciência absolutamente tranquila de que é preciso nós reconhecermos o bom trabalho daqueles que desempenham em favor da nossa nação sem desconstruir o passado e aqueles que também fizeram mas acredito que justiça é para todos e está aí para ser cumprida aquele velho ditado senhor presidente do que se planta colhe eu acho que é a coisa mais bem colocada e que pode se representar nesse momento uma hora aquilo que você plantou de bom ou de ruim você vai colher estamos tratando de uma situação de pessoas que plantaram coisas boas e que plantaram coisas ruins e o resultado disso o resultado disso no caso do ex-presidente Lula foi passar pelo julgamento que o então juiz e hoje ministro Sérgio Moro fez com muita ética e com uma conduta ilibada reconhecida por quase todos os brasileiros muito obrigado senhor presidente em votação o requerimento os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira requerimento 99 suspenda a presença de sessão por dois minutos presidência da reforma administrativa encaminhada pelo governador Romeu Zema neste projeto em específico extingue a escola de saúde pública anexando-a incorporando-a à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde é um equívoco presidente e aqui se nós pudermos nos despir da disputa ideológica pertinente ao parlamento entendermos o que está em curso os momentos de crise são aqueles que você precisa fortalecer as escolas então a extinção de uma escola pública por si só já deveria nos causar um arrepio segundo a escola de saúde pública é uma escola de excelência reconhecida no país inteiro pelo trabalho que desenvolve é uma escola que trabalha com a formação dos gestores do sistema único de saúde que está do abrimão da formação dos seus gestores porque abrimão da formação dos seus gestores agora é depois o próprio estado ter que fazer a contratação da iniciativa privada ou seja terceirizar uma formação e portanto gastará recursos naquilo que hoje ele mesmo produz então a ideia da diminuição de gastos ela não se sustenta foi feito um estudo pelo corpo técnico da escola de saúde demonstrando que essa incorporação ela não vai trazer economia ao contrário quando você faz aí um paralelo entre os cargos da escola pública de saúde e o que seriam os cargos quando incorporado a estrutura da secretaria de estado da saúde você tem um aumento de você vai ter um aumento aí de despesas se nós formos falar em eficiência existe um portfólio que evidentemente em tão pouco tempo não é possível dizer mas os eixos estratégicos pelos quais a escola de saúde pública hoje oferta atua junto aos usuários na formação do controle social que é tão fundamental ao sistema único de saúde enfim é injustificável à luz de todos os argumentos trazidos a essa casa e é isso que nos motivou acho que a gente precisa compreender as reformas elas são feitas são trazidas por governos que começam todo governo que inicia a sua administração traz a reforma para que o estado na estrutura administrativa fique a imagem e semelhança do seu projeto isso é legítimo cada governo trouxe para cá a sua reforma uns por lei delegada outros por projeto de lei mas é preciso reconhecer quando proposições estão em desacordo com a realidade e portanto precisaríamos rever então é esse o sentido e o conteúdo deste requerimento que é do deputado Cristiano Silveira e em anexo a um requerimento meu pedindo a retirada de tramitação considerando todos esses aspectos hoje a escola de saúde pública ela é um órgão com autonomia administrativa orçamentária financeira ela já é subordinada tecnicamente a escola a secretaria de estado de saúde o seu corpo de trabalhadores é um corpo de excelência com mestrado com doutorado ou seja pessoas que o próprio estado investiu na sua formação para que eles dessem o retorno na prestação de serviços públicos à sociedade e que portanto a sua extinção ela também não se faz sentido por esse processo importante de termos esses profissionais a serviço da política de saúde pensar a formação dos seus gestores é estratégico abrir mão desse comportamento estratégico para depois que se terceirize se contrate empresas privadas não há eficiência nem economia nessa nessa proposição de acordo ainda com estudos do próprio corpo técnico da escola de saúde já foi feito uma diminuição de custos para se adequar a uma realidade de 2019 que é uma realidade já de austeridade houve um corte de 10,5% nos valores de custeio da instituição para o ano de 2019 então é uma escola de excelência que atende uma função estratégica para o sistema único de saúde na formação dos seus gestores é uma escola que traz inclusive um aspecto fundamental que a cultura popular e a partir dela inclusive o fomento a novas políticas públicas no nosso estado então eu faço um apelo para que nós possamos aprovar esse requerimento para que possamos fazer um processo que é o correto que nós precisamos na verdade é fortalecer a escola pública de saúde é isso que nós deveríamos estar discutindo nesse momento porque as pessoas precisam de mais SUS de mais escola pública de um processo que seja de fortalecimento daquilo que é público para o seu fortalecimento enquanto sociedade então faço esse apelo para que nós possamos votar favoravelmente a esse requerimento em votação requerimento os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo e permaneça como se encontram aprovado passa-se a terceira fase da autodia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão requerimento 371-2019 o deputado esquece ele é de minha autoria eu não está eu passo a presença dos trabalhos deputado sargento Rodrigues sua presidência requerimento de autoria do deputado João Magalhães o deputado que subscreve requer de vossa serência os termos regimentais combinado com artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência conjunta com a comissão de construção de justiça e comissão de fiscalização financeira orçamentária para debater o projeto de lei 367-2019 que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e da outra providência em votação o requerimento se os deputados com a própria permanece que, enquanto aprovado retorna a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães e assim que vossa serência tiver condições eu desejo apresentar o requerimento obrigado deputado só quero ressaltar que nós já acertamos a audiência pública para o dia 13 de março 13 de março quarta-feira às 10 horas eu solicito a consultoria assessoria que já reserve o auditório José Lencar por ser mais espaçoso porque nós acreditamos que essa audiência durará pelo menos o dia inteiro presidente pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem deputado qual excelência a minha excelência ou a excelência do Raul só terminar apresentação requerimento só terminar esse aqui requerimento assinado pelos deputados Zé Reis Dalmo Ribeiro Ana Paula Siqueira Bruno Engler Charles Santos Celis Laviola e Guilherme da Cunha os deputados que subscrevem já disse os deputados que subscrevem nos temas de mentais requer ser realizada audiência pública conjunta das comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para debater os projetos de lei 3.67 de 2019 e 3.68 de 2019 questão e intermitação nesta casa em votação requerimento senhores deputados que eu aprovo isso como se encontra aprovado para encaminhamento de requerimento deputado sargento Rodrigues apresentação representação requerimento são três requerimentos dois requerimentos aqui fruto de muito trabalho persistência do conjunto de deputados dessa casa mas de forma muito especial o deputado Antônio Jorge quando da aprovação da lei que garantiu a segurança aos portadores de ranceniza aqui e indenização às famílias o primeiro requerimento que seja feito um pedido de providência eu peço a consultoria que possam subscrever que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência quanto a lei 23.137 de 2018 que prevê um prazo de 60 dias para formar comissão para encaminhamento de projeto de lei sobre os filhos de colônias colônias de ranceniza o prazo iniciou no dia 13.12.2018 e até a presente data nada foi feito em relação a essa matéria portanto se funda o primeiro requerimento essa comissão presidente ela tem por objetivo trabalhar melhor essa questão dos portadores de ranceniza e os seus dependentes segundo requerimento que também é um pedido de providência seja encaminhado ao governador do estado e ao diretor presidente da FEMIC pedido de providência com visita ao Educandar de Araguari onde mais de 2 mil crianças filhas de rancenianos foram obrigados foram abrigados e o imóvel hoje está completamente abandonado ainda no mesmo requerimento citam ainda a existência de registro fotográfico que está se deteriorando e requer que seja levado para o museu da cidade ou seja são os dois de providência neste segundo requerimento o terceiro requerimento senhor presidente faço questão de fazer a leitura aqui na íntegra e peço a atenção dos colegas deputados e deputadas serentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública o deputado que subscreve nos termos regimentais considerando que os servidores da segurança pública polícia militar corpo de bombeiros militar agente penitenciário sócio-educativo polícia civil encontram-se há quatro anos sem recomposição da perda inflacionária encontram-se há três anos e um mês com seus salários parcelados que vem acarretando grave situação de endividamento de suas famílias afetando inclusive a saúde desses profissionais que estão sendo levados ao desespero três não recebem auxílio moradia auxílio livro auxílio saúde auxílio alimentação auxílio creche e muito menos tem direito de vender dois meses de férias supremo por ano requer que seja informada a todos os deputados desta assembleia aos 53 deputados federais eleitos pelo estado de minas gerais a todos os secretários de estado a todos os membros do poder judiciário do estado a todos os membros do ministério público do estado e a todos os conselheiros do tribunal de contas do estado que as manifestações e mobilizações pelos servidores mencionados se fundamentam na reivindicação dos seguintes direitos todos lastreados no que prevê a construção da república um pagamento integral do 10º salário dois retomada do pagamento integral até o quinto dia útil do mês três recomposição das perdas inflacionárias desde 2015 que hoje chega a 27% segundo o IPCA quatro regularização do pagamento dos conveniados do IPSM e o IPSENG para garantir o atendimento médico odontológico para os servidores e seus dependentes o presente requerimento tem por objetivo alertar a respeito da gravidade da situação a qual os servidores da segurança pública tem sido submetidos razão pela qual deverá ser encaminhado na íntegra a todas as autoridades referidas sala das comissões 26 de fevereiro de 2019 deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública em votação o requerimento o requerimento os outros não chegaram os outros eu fiz verbal em votação o requerimento tem que votar tem que votar individual não pode votar individual em votação em votação o requerimento ora apresentado pelo deputado sargento Rodrigues requerimento que pede providência ao governador do estado quanto a regularização da lei 23.107 de 2018 em votação requerimento senhores deputados que aprovam nisso como se encontram aprovado outro requerimento deputados que subscrevem nos temas ambientais considerando que o servidor de segurança pública polícia militar cubo-bombeiro de agentes e sócio-educativos polícia civil em votação requerimento senhores deputados e senhores deputados que aprovam nisso como se encontram aprovado falta um requerimento enquanto isso passa a palavra para apresentar seu requerimento deputado Raul Belen muito obrigado senhor presidente excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública o deputado que subscreve nos termos regimentais requer seja encaminhado pedido de providências ao governador do estado para que seja realizada negociação com os prefeitos dos municípios mineiros a respeito do atraso no cumprimento referente a janeiro de 2019 dos repasses obrigatórios previstos na constituição da república em votação o requerimento do deputado sargento Rodrigues requer seja encaminhado pedido de providências a FEMIG em votação os senhores deputados a senhora deputada que aprova para o início como se encontra aprovado requerimento do deputado Robert Lenn que requer seja encaminhado pedido de providências ao governador para que seja realizada negociação com os prefeitos municípios mineiros a respeito do atraso no cumprimento referente a janeiro de 2019 dos repasses obrigatórios previstos na constituição da república em votação requerimento dos senhores deputados a senhora deputada que aprova o início como se encontra aprovado para a declaração de voto se dá a palavra ao deputado Bruno Engler presidente agradeço a palavra eu quero apenas neste momento parabenizar a comissão pela aprovação dos requerimentos 70 e 72 de 2019 que são as homenagens em forma de título de cidadão de Minas Gerais ao nosso presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da justiça o senhor Sérgio Moro o Jair Bolsonaro ele já é cidadão de Minas Gerais o que a gente vai fazer aqui é uma mera formalidade porque quando ele sofreu o atentado em Juiz de Fora ele nasceu de novo naquela Santa Casa e eu sou testemunha disso que eu estava em Juiz de Fora e fiquei na porta da Santa Casa aguardando informações e recebi em primeira mão o boletim médico do milagre que Deus operou no nosso presidente naquela Santa Casa o fazenda nascer de novo então já é um cidadão de Minas Gerais porque nasceu de novo aqui e nós só vamos formalizar e também parabenizar pela aprovação da homenagem ao juiz Sérgio Moro eu confesso que eu fico curioso para saber onde a esquerda vive não sei se é em Nárnia se é no País das Maravilhas que certamente não é no Brasil porque vem um discurso aqui batido vencido com argumentos tentando desqualificar essas pessoas olha isso aqui precisa ser passado por toda a população brasileira é toda a população brasileira foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro inclusive uma vitória acachapante em Minas Gerais uma vitória maior do que no cenário geral do país mostrando o carinho que o povo mineiro tem pelo nosso presidente a questão dos mais médicos todas as vagas dos mais médicos já foram preenchidas por médicos brasileiros que vão atender essas pessoas em relação a ter arma em casa quem se lembra do referendo de 2005 sabe que 64% da população brasileira votou pelo direito de possuir armas em suas casas então isso é respeitar a vontade popular e eu também admiro de certa forma até invejo a capacidade da esquerda de se fazer de vítima num discurso que não cola mais com ninguém quer dizer que agora condenar a corrupção ser contra o desvio de dinheiro público é ser contra a pobre é ser contra a ascensão dos menos favorecidos faça-me um favor nós estamos aqui para primar pela moralidade na administração pública e para condenar sim atos de corrupção Sérgio Moro é um exemplo de justiça sendo feita no nosso país parabéns aos membros da comissão pela aprovação dos dois requerimentos senhor presidente tem você nessa palavra para a declaração de voto na verdade eu quero mas não votou pela ordem na verdade eu quero só pela ordem presidente manifestar em relação ao que foi dito pelo deputado Bruno na verdade é o seguinte o estatuto do desarmamento para quem não conhece em 2003 foi assinado naquele ano nós tivemos 34 mil assassinatos Bruno e o presidente da época disse que o Brasil iria experimentar uma modificação nesse quadro e ia cair nós batemos 2018 com 65 mil assassinatos isso uma demonstração clara de que desarmaram só a população de bem os bandidos continuaram armados e matando dobrou-se praticamente o número de assassinatos muita gente fala onde tem arma tem crime Uruguai é o país mais armado da América Latina tem uma arma para cada seis habitantes e é o segundo menor índice de homicídio da América do Sul só perde para o Chile o Paraguai que é o terceiro nessa colocação tem uma facilidade enorme de aquisição de arma aí quem é que quer o desarmamento quem quer o desarmamento é quem gosta de controlar a população União celviética antiga Coreia do Norte Cuba o Brasil e agora Venezuela também faz isso desarma a população para poder controlar então nós vamos tomar um certo cuidado é claro não dar arma para todo mundo mas para quem tiver comprovadamente a necessidade condição técnica e psicológica que seja dado a ele os direitos de defesa declaração senhor presidente para declaração de voto concedo a palavra ao deputado coronel Sandro senhor presidente nós ouvimos muito e principalmente nós que somos de direita eu deputado Bruno quem não concorda com a ideia da esquerda nesse país é chamado de fascista simplesmente eu reporto um fato aqui não é minha opinião é fato que Luiz Inácio Lula da Silva é um criminoso condenado e que está preso em Curitiba isso não é opinião é fato ah o coronel Sandro é fascista aí eu venho aqui apresento um requerimento para homenagear o presidente que quase 60 milhões de brasileiros escolheram e que Minas Gerais em termos percentuais como disse o deputado Bruno Engler apresentou um número bem maior de eleitores que nós escolhemos fascista ah o presidente está tirando direitos porque ele apresentou uma proposta de reforma da previdência todo mundo nesse país sabe que a previdência tem que ser reformada e para que isso aconteça ela tem que ser discutida nos parlamentos essa esquerda que esteve aí há 13 anos no poder teve a sua oportunidade de promover as reformas nesse país e não fez não fez porque são incompetentes quando não são incompetentes são desonestos como muitos deles que já estão presos argumenta-se que o governo que esteve aí há 13 anos tirou milhões da pobreza ora então para que ela tinha que voltar para retirar mais gente da pobreza já não tirou todo mundo então o que eu não consigo entender é essa disfarçatez essa mentira repetida para enganar o povo brasileiro e que antes tinha reverberação da grande mídia tinha reverberação de órgãos de imprensa agora não porque agora nós temos como conferir as notícias então como eu disse aqui a homenagem a Jair Bolsonaro a homenagem ao juiz Sérgio Moro é um dever de justiça que o povo mineiro faz é justiça sabe por quê porque quando o Sérgio Moro com a sua capacidade jurídica com a sua técnica de produzir sentenças sejam absolutórias ou condenatórias porque muito se fala dos que Sérgio Moro condenou mas não se fala dos que ele absolveu ninguém fala só fala que condenou o Molusco que condenou o Sopalossi que fez isso que fez aquilo é porque essa é a retórica de esquerda e não se enganem retirando PT PSOL e outros partidos de esquerda aqui desse país nós não vencemos a esquerda não porque muito mais que uma ideologia isso é um movimento isso é uma seita e ela se transforma ao longo do tempo então quando de repente você pensa está resolvido não eles chegam com um discurso tipo assim algum tempo atrás não existe mais esse negócio de direita e de esquerda eles falam isso falaram isso sabe por quê? porque já tinham tanta certeza que a esquerda já tinha ocupado todos os ambientes que aí vieram com a estratégia para desmobilizar a direita que era adversário imediato olha se você não tem adversário para que você vai ficar mobilizado? se não existe direita nem esquerda para que a direita vai se mobilizar? então é assim eu não arredo o pé um milímetro do meu compromisso ideológico que é como eu disse e repito aqui novamente e como o ministério público já disse que não é crime e não é incitação ao ódio minha missão ideológica é exterminar a esquerda no campo das ideias e isso eu vou fazer enquanto eu estiver nesse parlamento e mesmo depois fora dele por isso senhor presidente apresentei o requerimento votei com orgulho dentro daquilo que eu acredito hoje nós fizemos aqui uma grande coisa estamos concedendo a dois homens de conduta irretocáveis o título de cidadania de Minas Gerais e que assim seja Brasil acima de tudo Deus acima de todos pela ordem concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira vamos trabalhar primeiro presidente eu queria muito te agradecer porque nós tivemos aqui uma aula de regimento inclusive o senhor nos ensinou o que é encaminhar uma votação muito obrigada porque o que é encaminhar uma votação o conteúdo agradeço muito a gentileza eu aprendo muito aqui nesse espaço e hoje nós aprendemos o que é encaminhar uma votação muito obrigada aprendemos também a importância da comissão é conseguir discutir os requerimentos de uma pluralidade então aqui eu já tive requerimentos aprovados outros partidos também que esse é um pouco o papel da comissão eu agradeço também porque está sendo muito didático e as pessoas acho que vão aprendendo qual é o papel de uma comissão inclusive dos momentos que são adequados de obstrução que serão feitos mas a importância da comissão ter essa pluralidade essa diversidade então eu registro aqui o meu agradecimento a esse processo pedagógico que a gente está aprendendo aqui segundo eu queria te entregar o movimento dos atingidos por barragens fez um dossiê que é uma análise após um mês do crime da Vale em Brumadinho então é um dossiê que traz elementos muito significativos e eu gostaria de encaminhar as suas mãos na presidência aqui da comissão de administração pública para o registro aqui da nossa comissão um conteúdo muito importante desse processo por fim eu gostaria de informar presidente que na manhã de hoje eu estive com o presidente do IPSENG a pedido das entidades do funcionalismo público estadual levando ao presidente demandas importantes o IPSENG hoje é um patrimônio de mais de 100 anos um patrimônio que foi construído com o dinheiro dos servidores que sua deterioração ela começa a partir de 2013 e vem num processo de desmonte que muito preocupa todas as entidades do funcionalismo e como inclusive nós temos um requerimento aprovado nessa casa para discutir a situação do IPSENG eu quero compartilhar com os colegas deputados as demandas que nós levamos ao IPSENG na manhã de hoje além de todo um relatório do fórum técnico que a Assembleia Legislativa realizou em 2015 contendo conteúdo muito importante sobre o IPSENG nós apresentamos algumas demandas a necessidade do retorno da autonomia administrativa e financeira do IPSENG hoje eu não sei se as pessoas sabem mas a parte patronal do IPSENG não é repassada imediatamente ao IPSENG somente a parte dos servidores então a parte patronal desde um decreto em 2014 a parte patronal ela fica retida com a administração com o poder executivo a necessidade de se realizar uma auditoria da dívida que o Estado tem com o IPSENG que segundo o presidente hoje está na ordem de 180 milhões a necessidade do imediato pagamento dos prestadores de serviço ao IPSENG isso pode parecer a algumas pessoas um assunto menor mas é de extrema relevância porque nós estamos falando da prestação do serviço de saúde que em determinadas regiões pode estar mais encorpado mas que tem determinadas regiões do Estado que exames simples as pessoas não conseguem fazer e essa ausência de pagamento dos prestadores de serviço tem um forte impacto na vida das pessoas necessidade do Instituto estabelecer um processo de negociação com as entidades representativas do funcionalismo incluindo aí o sindicato que representa os servidores do IPSENG e também levei a demanda da importância da realização de concurso público porque é fundamental o fortalecimento da prestação de serviço do IPSENG então compartilho aqui com os colegas da comissão de administração pública essa demanda que foi encaminhada hoje pelo nosso mandato ao IPSENG agradeço a agenda que foi prontamente marcada para que nós pudéssemos ser recebidos e na oportunidade da audiência pública a gente debate esse é um assunto importantíssimo que nós vamos precisar discutir alternativas para o fortalecimento do Instituto de Previdência no IPSENG dos servidores públicos muito obrigada obrigado deputada eu só gostaria de passar a informação todos os requerimentos apresentados da comissão serão pautados todos eu só quero solicitar que vossa excelência apresente os requerimentos até dois dias antes da reunião para que os mesmos possam ser pautados não os próximos e todos os membros da comissão possam ter conhecimento do conteúdo antecipadamente de cada requerimento os requerimentos apresentados na reunião serão recebidos e pautados para a próxima reunião como nós fizemos nos últimos quatro anos todos os requerimentos todos serão pautados e traremos a deliberação de vossa excelência e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentares da senhora dos senhores convidados de todos os presentes sim deputado tem vossa excelência a palavra sim tem vossa excelência a palavra em cima do requerimento da deputada Beatriz sim deputada você tem toda a razão quando você fala da questão do EPSENG eu sou de uma região do Triângulo Mineiro que realmente é da região do Triângulo Mineiro que o EPSENG sofre o servidor sofre muito com a ausência do EPSENG lá existe o EPSENG mas quando você precisa dele ele não existe então isso precisa muito ser regulamentado porque as pessoas pagam por isso o servidor paga para ser atendido pelo EPSENG e muitas vezes não é precisa de um exame não consegue precisa de um atendimento médico não consegue ninguém quer mais trabalhar pelo EPSENG porque o EPSENG não paga quando paga é muito é insignificante então isso tem uma razão de ser compactu com toda a sua colocação a respeito do EPSENG Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares dos senhores e das senhoras convidados de todos os presentes imprensa convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos a presidência do EPSENG do EPSENG do EPSENG